E aí, minha galera, vou lavar cabelo, secar cabelo, finalizar a mala, o que mais, meu Deus, que eu fiz comigo, eu tenho jantado maridonas, gente, eu me divirto tanto, é tão marra, queria poder ter mais tempo pra fazer, tipo, mais vezes na semana, mas eu não viajo amanhã, só volto no final de semana que vem, no final de semana. Ai, não vou conseguir mais fazer essa semana, mas enfim, bom demais, descansar, que amanhã eu acordo cedo, 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 Deus abençoe a noite de vocês, viu? Surpresa! Ai, obrigada, que surpresa incrível, dá um abraço aqui, mamãe, te amo, te amo, te amo, é lá?